Os únicos bons improvisos são os preparados e digo eu que as pessoas acham que adoro improvisar e sim, adoro improvisar, mas em cima da preparação, o que se tem de fazer é preparar, sem dúvida nenhuma, o que quer dizer, saber exatamente para onde é que quer começar, onde é que quer acabar e essencialmente o que é importante transmitir, porque se não preparar, o que vai fazer é andar à volta, a repetir ideias, a repetir ideias, a perder-se muitas vezes da linha, da linha matriz daquilo que queria dizer e acaba por chegar ao fim sem ter dito nada, gastou o tempo, gastou a paciência de quem o ouvia, ficou nervoso porque como é que eu sei dizer isto tão bem e afinal não estou a dizer, portanto não preparar aquilo que se quer dizer é igual a não se dizer, até pode haver um imprevisto, uma conversa de amigos, claro não vai preparar uma conversa de amigos, vão para ali e vão jogando conversa fora, por isso é que se diz jogar conversa fora, mas não é comunicar, comunicar, falar e ser ouvido tem que ter uma linha, tem que ter um objetivo, tem que ter uma construção que só se consegue quando se prepara e o que é que é preparar? É exatamente isso, é preparar mesmo, é pensar, vou fazer isto, o que é que eu quero dizer com isto, começo por onde, passo por onde, chego onde e o que é que eu quero sentir no fim, que a pessoa que me ouviu, pessoas que me ouviram, que me viram, compreenderam exatamente aquilo que eu queria dizer e não ficaram com uma ideia vaga daquilo que eu comecei, mas não acabei e no fim estão mais baralhadas do que estava no princípio e você também. E é evitar essa sensação, porque no início eu vou para lá assim à maluca e vou fazer no imprevisto, até pode saber bem, mas quando se acaba, por exemplo quando se desliga um vídeo, seja uma gravação, seja um live, o que é que acontece? Uma enorme frustração e uma sensação má que é, se eu sei tanto sobre este assunto, se eu sei exatamente o que é que eu quero dizer, porque é que eu não sou capaz de dizer, experimento, preparar, vai ver que consegue dizer tudo e mais alguma coisa pela ordem certa, da maneira certa e com a satisfação final. Nada de improviso amigos, isso é só na converseta com os amigos, com os amigos, lembre-se da diferença entre comunicar e jogar conversa fora.